Ai ai, hoje nós vamos vacinar a Arlequina aqui no GTA V Galera, pra quem não sabe, o Homem-Aranha ele virou um médico aqui no mundo do GTA V E ele tá aprendendo a fazer umas maracutaias medicinais E hoje a Arlequina vai sofrer um problema e o Homem-Aranha vai ter que vaciná-la Ou fazer uma injeção na Arlequina pra que ela fique bem Beleza? Então eu quero que todo mundo acompanhe essa aventura até o final Vambora! Ô cirurgião, cirurgião, Homem-Aranha das garras de diamante Que isso? Ai, que delícia, estou tomando aqui, tomando um solzinho com o ar com a minha amiga aqui E aí, Homem-Aranha? Você tava fumando? Não, na verdade é um vape Ah, da hora, mas que coisa feia, você não pode fazer isso, Homem-Aranha? Ah, tá bom, ela também não toma Pronto, temos uma paciente, Homem-Aranha Temos uma paciente, Homem-Aranha Pega a ambulância, pega a ambulância, Homem-Aranha Pega a ambulância Pega a ambulância, peraí, peraí Esse Homem-Aranha tá muito louco Ele começou a dar um soco na moça Vai Homem-Aranha, vamos atender a paciente Vai, para aqui, para aqui Ai, temos outra paciente Calma, calma, beleza Parou, parou Eita, prela, quebrou o osso Nossa, ai, 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 ai Pronto, ela quebrou o osso Meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso Ela quebrou o osso também Deixa eu pegar aqui na minha mochila aqui, ó Uma arma de choque aqui, beleza Acho que eu peguei aqui a arma de choque Vai fazer a respiração boca a boca aqui mesmo Pronto Eita, prela Moça, você tem que ir para a UTI, moça Você não pode sair correndo Pega ela, pega ela Pronto, mais um paciente Não pode atropelar a autoridade Cadê ela? Tá bom, olha só, minha aranha Eu acabei de receber um chamado Lá no interior de Los Santos Por uma super vilã Não, cara, tá pegando fogo, bicho Instintor, instintor Cadê, cadê? Cadê o instintor? Pera aí, tá pegando fogo Deixa eu jogar água Não, 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 aqui, ó Nossa, já era Deixa eu jogar água Já era, maluco Aí, ó, pronto, pronto Pronto, senhor Vambora, vambora, vambora O guarda, o guarda aqui, cara Olha o guarda aqui Tá maluco, ó Eu tô salvando Para, Jorginho, para, Jorginho Eu te arrumo as enfermeiras, mano Por que você tá tirando a gente? Vai, vai, minha aranha Entra aqui na ambulância Para, Jorginho E bora fazer logo a nossa missão Hã? Tem policiais atrás da gente, minha aranha Ai, meu Deus do céu Mas a gente não fez nada de lado Ah! Vai, minha aranha Vamos pro interior salvar a vida de uma paciente Que precisa de uma vacina, Lec Ela pegou uma doença E ela precisa dessa vacina urgentemente Ela precisa da Pfizer Da Pfizer Tá passada Vambora Ihá Ele não Uou Ihá Vambora, minha aranha Das garras de diamante O quê? Quem tá aqui? Vila Uou Ai, meu Deus Você salvou Mas você Ai, meu Deus Você salvou a Arlequina O quê? Ela tava ali no meio daqueles bichos com doença Pula, minha aranha Pula Ai, sai Pau Esses bichos são vírus Mentira Eles são vírus? É sério Vamos ter que acabar com eles Nossa, mas a Arlequina foi atropelada Toma, vírus Toma Ihá Só não explode a nossa ambulância Tá bom Toma Ihá Nó Cadê? A Arlequina Eu falei pra você não explodir Cadê ela? Ela tá aqui, ela tá aqui, cara Ela tá aqui, tadinha Passando mal Olha, ela tá com uma doença Ela tá desmaiada, minha aranha Nossa, eu tenho alguma coisa nos meus olhos Que eu não vejo ela Não tem problema nenhum, cara Mas eu estou vendo Ela está exatamente aqui nos meus pés A Arlequina, por favor Meu docinho Levante A gente vai ter que fazer a operação aqui agora mesmo Peraí Anestesia Da anestesia nela Da anestesia Galera, o Homem-Aranha Ele tá botando anestesia na Arlequina Pra gente fazer a operação sem ela sentir dor nenhuma Eu sei que ela tá dopada já Mas não tem problema, né? Melhor anestesiar Agora vai lá, Homem-Aranha Faz o resto aí, mano Galera, peraí, peraí, peraí Anestesia Essa daqui vem lá do Toma aí, calma aí Lá do Ipiranga Lá do Posto Ipiranga Eu acho que essa anestesia fica melhor Quando a gente bota o efeito especial É geral, é tóxico essa anestesia Cuidado, Alequina, cuidado Pronto, pronto, pronto Agora tá anestesiado Ai, tá pegando fogo no vírus Tá pegando fogo no vírus É bom que desinfeta, tá ligado Agora eu vou pegar aqui, ó E eu vou já fazer aqui um esquema nela Pra dar um grau, ó Toma Essa operação aqui é no GTA É melhor do que essa Essa operação, beleza Agora eu vou precisar que o Homem-Aranha ali Pegue uma seringa Homem-Aranha, pega na tua mão E uma seringa E aplica a seringa nela Porque vai matar o vírus De uma vez por todas Pega a PUSHIZER Tá passada? Nada de AstraZeneca, beleza? Nem Coronavac Tem que ser a PUSHIZER Ai Galera O Homem-Aranha conseguiu pegar a seringa Em sua mão E agora nós vamos aplicar A seringa Na máquina Vai dar Olha só, pessoal Seringa, o tamanho da agulha Vocês têm medo de seringa, galera? Vocês têm medo de tomar vacina? Pro Pfizer Ai Calma Tá passada Vamos lá aqui Pizer, tá passada Vamos lá aí Ó Aí, ó Como é que eu vou aplicar a seringa Nela Calma, calma Pronto Ai Peraí Deixa eu ver como que eu vou Ata a seringa nela É difícil aplicar a seringa aqui no GTA, galera Não tem Ela tá bem aqui, né? Pronto Pronto Ela tá bem aqui, né? É, é, é Isso, ó A minha aranha tá aplicando, galera A minha aranha tá aplicando A minha aranha aplicou Beleza Vou, minha aranha Vou aqui, ó Pronto Apliquei também mais um pouquinho nela Aqui, a minha aranha Aí, pronto Ó, aí, ó Pronto Abaixadinho Opa Calma, eu tô aplicando Ela vai levantar agora Será que ela vai falar alguma coisa? Acho que eu não sei Será que ela vai falar? Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa Acho que ela vai, mano Aqui, deixa eu E ela vai levantar Ai, eu tô passada Ai, eu tô passada Ai, consegui me salvar, meu amor Ai, de nada Toma mais uma seringada Ai, de novo, tô Eu preciso de energia Fala com isso Vamos levar Vamos levar Ô, minha aranha Agora a gente vai ter que levar Lá pro pós-cirúrgico Pra ela Pra gente verificar O batimento cardíaco É isso mesmo Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela aqui Pega ela aí Pega ela aí pra você, mano Porque daí a gente vai ter que ver Tudo certinho, galera Depois da gente fazer Essa cirurgia nela Com a britadeira E aplicar a vacina A gente vai ter que acompanhar Todo o processo De cicatrização Tá ligado E também Se Combatemos realmente O vírus Presente assim Mesma na paciente Agora, ô, homem-aranha Que ela já tá em você Vamos levar ela lá Pra ambulância Aqui, ó Tem uns veículos Aqui, ó E vou ter que pegar Um veículo aqui, ó Calma aí Acho que Ela tá segurando No meu peito Eu tô com a seringa atacada Fica bugada Eu também Vamos andando Vamos andando Vamos andando Mas é muito Lugar Muito alto Mas vamos pra lá Vamos embora, galera Vamos voltar lá Pro centro cirúrgico Pra gente acompanhar Como a Arlequina Vai ficar depois da cirurgia Chegamos Estamos aqui no centro Uou, o que que tá acontecendo? Que isso? Ai, deixa eu sair daqui Ai Eu não consigo Ai, sai Sai, sai Vem cá, ô minha aranha Vai aí, ô Vamos embora Pronto Nossa, minha aranha Eu tô pegando fogo, bicho Ah, ah Incintou 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 em mim Incintou, peraí Ah, ah Não, é incintou Incintou de incêndio mesmo Calma, calma Aqui Você tá imitando Os dejeitos Ah, ah Pronto, pronto Funcionou Vamos fora Vamos embora, vamos embora Ah, ah Não, calma, calma Calma, calma Não vai funcionar Apaga, apaga Ai, ai Meu Deus Ah, ah Ah, ah Ah, ah Que na carbonizou, maluco Galera Que vaso Vamos embora, vamos embora Vamos embora Após cirúrgico agora Agora que já cauterizou todos os ferimentos no corpo dela Agora fica mais fácil Bota ali, que pode ser no chão mesmo Qualquer lugar Aqui, minha aranha No chão Eu tenho que roubar ela daqui Aqui, beleza Tá, agora pra gente verificar se ela tá bem A gente tem que usar esse equipamento aqui Que é o equipamento de pressão, galera A gente vai E usa esse equipamento na cara dela E daí a gente vai ver se ela vai ficar bem, entendeu? Beleza Bom, Alequina, eu preciso pra você ficar calma Tudo bem? Pra você levantar levemente, devagar Ok? Calma aí Devagarinho, isso e agora Não! Deu certo! Isso, agora eu vou fazer o teste de pressão 3, 2, 1 e pronto Tá ruim de novo, vamos ver aí 12 por 8, Alequina, 12 por 8, tá bom Bom, agora você tá liberada aí, Alequina Pós-cirúrgico fizemos com sucesso Muito obrigado, doutor Aranha das guardas de diamante Você ajudou muito aí no processo E a Alequina também é uma excelente paciente Já pode voltar pro seu namoradinho, Coringa, beleza? Tá bom, pode deixar Vou beijar a boca dele, que nem nunca beijei Na minha vida Beleza Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você curtiu, deixa o like Tamo junto e até a próxima, fui!